Olá, maravilindas! Meninas, que alegria, hein, Diacho? Já tô chegando aqui. Amo fazer vídeo desse tipo que eu preparei pra vocês hoje. Eu adoro transformar, amo transformar e sei que vocês adoram também e ficam loucas com o resultado, tanto quanto eu e a cliente mais ainda, né, Diacho? A cliente vem daquele jeito, ela acha que não tem salvação, entendeu? Mas a gente sempre dá o nosso jeitinho, né? Então, vamos que vamos. Deixa eu falar pra vocês que no vídeo de hoje eu preparei uma transformação pra vocês, utilizando os produtos da marca Queira Gel. A Queira Gel é uma marca que eu já conheço há bastante tempo, tá? Uma marca que eu super confio e super indico também. Produto de muita qualidade, totalmente certificado e aí, ó, fica aí até o final desse vídeo pra você ver o que que vai rolar, Diacho. Mas beleza, antes de começar o tutorial, vamos se inscrever aqui no canal. Tá chegando agora? Seja bem-vindo. Ajuda a gente aí a manter o canal, que a gente depende de vocês. Clica no sininho pra receber as notificações e é isso, Diacho. Só partir pro abraço, só ficar sentadinho, aguardando aquela mensagem chegar no teu celular. Cola na Vila, postou vídeo. E aí você já corre pra cá. Eu já fiz a preparação dessa unha, tá? Tem um vídeo aqui no canal que explica como você faz preparação pra alongamento e pra manutenção, que no caso o procedimento é quase que o mesmo. Então, eu vou pular esse passo, eu não vou fazer a preparação dessa unha com vocês no vídeo. Eu vou só dar mais uma cortadinha nessa unha. Eu também já tirei excesso de cutícula, né? Sempre falei pra vocês que eu faço, eu começo alongamento com a borda livre zero, tá? Tipo assim, ó, eu vou tirar tudinho. Não vou deixar a unha aqui grande aparecendo por baixo. Vou passar a lixa por cima, porque pode ser que ainda tenha algum excessozinho de gel aqui. Então, beleza. Eu tirei um excessozinho de gel. Vou fazer a sepsia aí, então, com, ó, o prep da KeraGel, tá? É o KeraPrep. Essa loção aí, ele é antibacterial. Então, vamos dizer que ele é um bactericida, tá? E ele também tem a função cleansing. O que é função cleansing? Pra vocês que não sabem. É... No caso, quando a gente termina de fazer o alongamento e aí a gente tem, né, o gel, aquela capa de dispersão, você vai ver que sai da cabine ainda pegajoso. E a gente tem que remover aquela goma pra poder começar a fazer o acabamento, né? Essa capa de dispersão, a gente tem que remover e daí a gente usa o mesmo produto. Ou seja, isso torna um pouco até mais econômico, né? Porque você não tem que comprar um produto pra... é bactericida e também um produto cleansing pra limpar. Você consegue fazer as duas coisas com o mesmo produto. Eu não vou fazer regulador de pegar aqui, tá? O prep também me dá essa... essa função já. E daí eu vou fazer o prime com todo o controle, né, pra não encostar na pele. Fiz aí a aplicação do meu prime e daí a gente deixa, né, um tempo pra dar uma evaporada. Vou fazer, ó, uma camadinha de gel fininha. Eu tô usando o gel, o queridinho, tá? Então, ó, aí vocês veem que o queridinho, ele já vem com uma indicação que ele é próprio pra unhas de fibra, mas ele pode ser usado em construção comum também, tá? Ele tem um tom bem bonito, ó, eu gosto bastante. Tá? É um rosa bem bonitinho. Vai dar uma cor bem natural na unha, como vocês vão ver aí. Vamos dizer assim, ah, eu vou fazer uma estrutura em gel. Ele vai fazer da mesma forma, mas na fibra de vidro, ele vai te dar um resultado surpreendente, tá? E vocês vão ver aqui, no decorrer dessa colocação. Aí eu vou fazer uma cura de 30 segundos nessa capa base, numa cabine de 48. Então, ó, aí eu separei meu tufo de fibra de vidro. O tufo de fibra de vidro aqui da Queira Gel, ele é bem longo, né? Isso possibilita até às vezes você dobrar e fazer ele render pra praticamente quatro unhas de fibra, ou seja, com um tufo você consegue fazer umas três ou quatro unhas, tá? Ok? E se for colocação, a gente consegue com um tufo fazer duas, porque daí a gente precisa de bastante fibra pra poder fechar. Eu vou alinhar o meu filamento, vou remover essa parte do selamento. Ó, vocês viram que eu tenho cuidado de fazer esse corte de uma vez só, né? Não é legal você ficar fazendo, tipo, mastigando, né? Com a tesoura várias vezes, porque senão vai dar pozinho que vai coçar, né? Aquele fragmentozinho que sai da fibra, né? Ele coça, ele cai na pele, ele coça muito. Ó, daí agora eu vou pegar vou passar uma camadinha fininha de fibra E daí eu vou fazer uma concentração de um volumezinho, ó, na parte central aqui, só na parte do meio Vou pegar o meu tufo de fibra de vidro Vou assentar ele aqui Eu colocaria esse tufo, como eu sempre digo, abaixo da meia lua Mas quando não se tem meia lua, né? Que no caso dessa unha ela não aparece praticamente Daí eu ponho um pouquinho, né? Abaixo da linha da cutícula Ó, vou pegar aquele voluminho que eu concentrei na parte do meio da unha, né? E eu vou tentar molhar essa fibra Se eu achar que tá pouca quantidade Porque eu prefiro às vezes colocar pouco do que muito, né? Como a gente sabe que tem que ter controle do produto E o controle, ele foca principalmente no não desperdício, né? Quanto mais produto você coloca mais difícil é pra você controlar que ele não escorra, né? Além do que você gasta demais, ó, e aí eu vou molhando o meu filamento até ele ficar totalmente transparente Quando eu vejo que ele já não tá mais aparente, aí eu vou tentar começar a espalhar ele pro lado Quando eu vejo que minha fibra já tá toda transparente, aí eu vou chegar ela aqui o máximo que eu puder aqui nesses cantinhos aqui, ó Porque pra depois eu conseguir fazer uma curvatura legal E deixa eu explicar uma outra coisa pra vocês Essa unha aqui, por ela ter assim, ó um apex já muito alto dela natural Eu acredito que vocês também passem por isso, né? De acontecer, ó disso aqui ficar levantadinho O que que eu posso fazer aqui? Na maioria das vezes eu prefiro lixar Ou então eu vou secar do jeito que tá Depois eu vou colocar gel aqui por dentro pra poder fechar, né? Essa aberturinha que ficou E depois eu vou nivelar com o lixamento, tá? Mas eu também posso interromper a colocação e fazer o lixamento e depois prosseguir com essa parte já toda ajeitadinha, tá? Mas isso é normal, vai acontecer com vocês Acontece com algumas meninas, tá? Mas também não é um bicho de sete cabeças, não Poderia colocar um filme de PVC Se vocês preferissem apertar a fibra pra poder ela ficar no lugar e depois vocês secarem igual a gente faz às vezes pra encapsular a flor Vou fazer a cura Eu prefiro deixar como está Vou curar e depois eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou fazer Então vamos lá Vou fazer uma cura de 30 segundos, tá? Então, daí agora a minha fibra já tá fixada Tá? Ó, o que eu falei pra vocês Que eu iria pegar o gel E aí eu iria tentar colocar gel aqui nessa parte de cima, ó Pra poder sumir com aquelas aberturas ali Tem que ter um cuidado ali, né? Pra poder não encostar na cutícula, né? Mas se encostar não tem problema Passa o palitinho Tira o excesso Ó, daí quando eu vejo que já tá cheio Ó, vocês não tão vendo mais abertura, né? Eu consegui encher a abertura com gel E daí agora eu vou passar o gel aqui por cima da minha fibra Só porque o meu pincel já tá aqui e aí tá sujo, né? De gel Então eu já passei aqui por cima Vou fazer uma cura novamente aí de 30 segundos Agora eu já vou dar mais ou menos comprimento a minha fibra Eu vou cortar Vocês veem que aqui na parte do leito a fibra tá bem aplicada bem transparente mesmo E daí agora Agora eu vou passar o gel aqui na franja da fibra Ó, vou passar na parte de baixo também Tô passando o pincel e daí eu tô puxando um pouquinho essa parte de baixo do dedo aqui da cliente, né? Eu tô puxando ela um pouquinho pra trás pra poder facilitar que o meu pincel não encoste no dedo dela Ó, vou passar um pouquinho mais E daí eu vou começar a passar o pincel pra lá e pra cá pra poder fazer com que a fibra se abra e o gel vá penetrando no filamento de modo a desaparecer, né? Totalmente Pra eu dar uma olhada pra eu dar uma olhada como tá aqui se tá sujo se não tá Isso que eu tô usando aqui pra tirar esse gel aqui de baixo é o misturador, tá, gente? O misturador da parte de baixo do meu pincel Esse pincel aqui também é um pincel da China que você vai encontrar aí no Mercado Livre É um pincel que já vem com misturadorzinho Na verdade, esse pincel ele é usado pra fazer aquele gel poligel, né? Que o pessoal usa que ele já vem com a pazinha Mas eu gosto de usar ele pra misturar gel também Então daí, ok Feito isso, eu vou levar o meu produto pra minha unha pra cabine já com o produto na parte de baixo pra fazer uma pré-curvatura O que é uma pré-curvatura? A gente já vai colocar a curvatura mais ou menos pré-definida Mas a gente sabe que depois quando a gente coloca sobre ela as outras camadas de gel o que acontece? O gel aquece de novo e daí a curvatura meio que se modifica, né? Pode ser que ela abra um pouquinho e aí a gente vai e toda hora a gente pinça, né? Mesmo assim, ó Eu vou fazer a pré-curvatura agora Como vai ser essa pré-curvatura? Vou levar mais ou menos na média de 3 a 5 segundos Eu vou puxar essa unha da cabine e daí eu vou pegar e vou já curvar Eu vou curvar com o dedo, tá, gente? Ó, tirei minha unha da cabine vocês viram? Já dei uma pré-definida na curvatura Eu vou sentindo com o meu dedo que o gel tá morno E daí eu seguro até esfriar um pouquinho, ó e vocês veem que ela já tá bem bonitinha, né? Vou levar pra cabine novamente Já vou posicionar minha pinça aqui pertinho de mim pra eu poder já dar mais uma pinçada quando ela sair da cabine Agora eu vou fazer 30 segundos ali Ó, tirei curvei novamente Tá? Deixa eu ver como tá, ó O meu estalo Tá? Beleza O que que eu vou fazer agora? Vou estruturar a parte do meio dessa unha Essa condição aqui é bem diferente das outras que eu costumo fazer, tá? Aqui seria a pérola de ponto de tensão, né? Sendo que nessa unha eu vou fazer meio que uma coluna de tensão Ó, vou deixar ela meio que se auto-nivelar pra lateral Vou puxar bem de leve Vou fazer 10 segundos ali só pra poder firmar e vou ver como é que tá Então, ó vocês lembram que eu falei com vocês que eu fiz uma coluna, né? De tensão aqui no meio dessa unha E daí agora, ó eu vou fazer a estrutura de lateral aqui pra compor esse resto A parte do centro já tá praticamente boa Vou fazer numa lateral e na outra Aí eu tô vendo o auto-nivelamento do gel, né? Ele se estruturando de leve ele na unha e daí eu vou levar pra cabine Vou fazer aí 10 segundos e vou voltar e vou pinçar Então, ó Tirei da cabine posicionei uma presilha e daí eu vou levar pra cabine e vou terminar de fazer a cura 30 segundos O produto tá bonzinho tá curadinho E daí agora eu vou fazer o prep Tirar a goma Daí eu já tenho, né? Minha unha praticamente construída estruturadinha Daí agora eu vou fazer acabamento Aí a gente entra naquela fase de acabamento é lixamento Daí eu vou olhar Se a minha ponta tá batendo com a parte de cima do meu dedo Do dedo da cliente aqui De um lado e do outro Agora eu vou fazer o lixamento dessa parte aqui de cima no entorno da cutícula Lembra que a nossa fibra de vidro aqui ela levantou Daí eu tenho que abaixar isso aqui até porque também eu tenho que abaixar a linha da cutícula pra ficar um acabamento bem eslinha aquele acabamento bem bonito que a cliente gosta A cliente não gosta de ver aquele volume de produto próximo à cutícula dela Ela sempre quer que a unha venha com aquele acabamento bem baixo bem delicado e que ela vai elevando gradativamente conforme ela vai se dirigindo pra borda livre pro meio do leito Pra me facilitar aí eu vou fazer um lixamento de motor porque essa parte de cima está muito próxima da cutícula Quem não tem motor vai continuar na lixa mas vai fazer um lixamento com muita calma muito vagaroso E aí Ó, gente, sigo no acabamento aqui, tá? E eu já vou fazer agora o polimento final O meu polimento final é com lixa buffer Que são essas lixas aqui, ó Que são tipo uma espuminha Ó, beleza, ó Tá bem lisinha a superfície da minha unha Então, pra esse lixamento eu vou utilizar essa broca aqui Que ela é bem redondinha, né? Beleza, ó, finalizei Polimento na parte de cima Ó, polimento na parte de baixo Tirei o pó, né? Espanei bem E daí a gente vai fazer a aplicação do Quera Brilho Que é o selante É o finalizador, né? No caso aqui da Quera Gel Ó, o pincel com bem pouca quantidade A aplicação no centro da unha Primeiro Essa aplicação aqui é geralmente pra quem não tem controle, tá, gente? Pra quem não sabe equilibrar a quantidade de produto que vem no pincel E daí acaba jogando muito Se você pegar e jogar logo aqui, ó No alto da cutícula, o que pode acontecer é Escorrer pra cutícula porque tinha muito produto no pincel Então você já faz o meio da unha E depois você vai subindo Porque você já vai ter depositado a maior parte de produto No centro da unha Vocês lembram que eu passei Fiz lixamento, né? Nessa parte inferior aqui Então por esse motivo eu gosto de fazer o selante Na parte de baixo da unha também, tá? Agora eu tô fazendo a aplicação do óleozinho Que é só pra fazer uma massagenzinha na cutícula Geralmente quando eu faço óleo na minha cliente Eu sempre massageio O óleo, tá? Eu nunca deixo o óleo Escorrendo, né? Com esse aspecto de gorduroso Se for fotografar, não passa óleo Uma dica que eu posso dar pra você que vai fotografar a unha E às vezes não quer que apareça, né? Pó É, ressecamento de lixa Você pega e usa Só molha com água, tá? Dá uma borrifada de água Enxuga correndo e faz a foto rapidinho Que você não vai ter É, aquele pó atrapalhando a sua foto Mas não bota óleo em excesso E deixa o óleo escorrendo Se você for usar óleo Retira o excesso como eu tô fazendo aqui Eu vou e massageio E daí eu tiro O excesso do óleo Agora eu vou passar uma toalhinha Só pra eu poder tirar Alguma oleosidade de cima da unha Então gente, que transformação babadeira, né? De acho Então é isso É muito legal a gente saber que a gente consegue Independente das condições Levantar a autoestima de uma mulher, né? Vou agradecer aí de coração A Queira Geo pela confiança, tá bom? Brigadão aí, real Vocês também com certeza vão agradecer Deixa no comentário aí, tá? O que vocês acharam Sugestão também pros próximos vídeos, tá bom? Beijão, maravilhinhas E até o próximo vídeo Beijo Tchau 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 Tchau